Aproveitando que você está aí na região central, porque na tarde dessa quinta-feira teve outro fato inusitado por aí também. Parece que tem umas abelhas que decidiram se instalar numa tradicional sapataria aqui de Curitiba, é isso? Como que foi toda essa história? Conta pra gente. É isso mesmo, elas foram até a sapataria, mas não foram comprar sapatinhos. Elas se aglomeraram, na verdade foi um enxame de abelhas que se aglomerou na porta de uma sapataria que é muito conhecida no centro de Curitiba também. Assustou o dono da loja, assustou alguns clientes. O estabelecimento fica aqui próximo do prédio também, ele fica na esquina da Saldanha Marinho com a Brigadeiro Franco. A loja teve até que fechar as portas naquele momento. O corpo de bombeiros foi chamado no local para retirar o enxame, que demorou cerca de meia hora para realizar esse tipo de serviço. Como que foi retirado? Um fumacê específico para acalmar as abelhas foi usado pelos bombeiros para espantá-las e dispersá-las. O empresário, dono da tradicional sapataria, argumentou que em 50 anos nunca tinha passado por tal situação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e é sempre importante alertar. Em casos como esses, de enxame, a orientação é sempre ligar para o corpo de bombeiros, ou seja, ligar para o 193. Mas é importante lembrar também que as abelhas são bem importantes, principalmente nessa época do ano para a polinização e também nessa época do ano que a gente tem a antese. Sabe o que é a antese, Giovana? Não tenho ideia, Lu, agora você vai ter que me explicar o que é isso. Lembrando que agora em setembro começa a primavera, a antese é a abertura das flores, quando elas se abrem. As abelhas também auxiliam nisso. Elas são extremamente importantes para o meio ambiente, para a polinização, para a agricultura, floricultura, enfim. Volto com você. Tá certo, muito obrigada, Lu. Ótimos, uma aula com o Lu também. Obrigada, viu, Lu, pelas informações. E que bom que tudo não passou de um susto, tudo foi resolvido sem ter ninguém ferido, né, gente? Importante, então, sempre que tiver enxame de abelhas, acionar o corpo de bombeiros e cuidar sempre delas, né, porque são importantes para a gente. Além disso, eu vou deixar em abelhas.